É importante no aspecto psicológico que vão nos balizar algumas situações e se não tiver pressão quem joga futebol, então é melhor ir trabalhando ali no banco do Brasil, ali na esquina, senta lá no escritório e não faz nada. Eu me vi saindo do banco todos os dias chorando, chegava em casa com raiva da vida, descontando na família, não dormia. Muita gente toma medicamento para ir trabalhar para suportar a pressão e a cobrança, então aqueles que conseguem atingir, eles são tomados como referência para os que não conseguem. Você é vendedor? Você é bancária? Vamos usar, por favor, você está vendendo algum produto? Para entrar, você tem que ter a loja. E ainda, quando eu comecei a ter um cargo comissionado, eu comecei a fazer com que as pessoas, as pessoas da agência, que eram um cargo muito inferior ao meu, a fazer com que elas fizessem mais uma coisa que eu. A gente vira para o INSS, para mim que está rápido, esses laudos todos que estavam apresentando aí das psiquiátricas, eu nem quero ver. Porque isso é uma coisa... Ela não quer tomar remédio, por isso que está chorando. Aí essa bancária diz assim, mas eu não quero tomar remédio porque eu não estou doente. Quem está doente é o banco. Não é justo eu tomar remédio se o doente é o banco. Tem lógica, não tem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.